Maná, todo risco é um risco, não arriscar é um risco, todo embaixo do risco, não tem porta da tromba é um risco Deixo o beat tocar até no baú Segue, segue, segue Andamos ao pé, não quero, por si fãs na mera, que o quero é, toma, cueque, fãs montanhas, eu siento que os volτοes acelerar Andamos ao pé, não quero, camara amarela, que o quero é, toma, fãs montanhas, eu siento que os voloes acelerar Até no baú Até no baú Até no baú Até no baú Póquita Até no baú Até no baú Fãi Até no baú Fãi Até no baú Fãi Quato tá cheirando a fitalina Tudo na vida é um risco, tá no gueto é um risco Tá na fita é um risco, tá no moto é um risco Que a sua ideia é um risco, tô debaixo do risco Tudo tá no baú, de liquência fora tem ruas Toma tropa, bendema, a cumprir o novo lema Vamos! Até no baú Até no baú No baú No baú, até no baú Até no baú Até no baú Lembra? Até no baú Mano, acorda pra cuspir Toda estrada em movimento Sabes que não cresce em capim Eu acho que já percebesse Não adianta ter um instrumento grande Se não há talento pra tocar Não adianta ter um instrumento grande Se não há talento pra tocar Vou tocar lá Vou tocar Vou tocar Vou tocar Até no baú Toma No baú No baú No baú No baú No baú No baú Até no baú Só letras Até no baú Lembra? Até no baú S. M. P. 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 S. M. P.